Bem pessoal, meu filho não dorme bem. Cinco dicas para fazer isso melhorar. O sono é um problema muito comum na maioria da população. E a população pediátrica não está longe desse problema. É muito frequente os pais notarem a questão do ritmo do sono, a criança acordar várias vezes durante a noite. E claro que existe uma variação dentro do normal. Vão ter crianças que dormem melhor do que outras. Não tem jeito de isso não acontecer. Porque é natural, adultos também. Mas tem muita dica que a gente pode dar para melhorar esse ritmo do sono. Porque muitas vezes não é o problema da criança. E sim algumas coisas que são feitas na rotina dela que podem piorar ou dificultar o sono dela. A primeira dica é o fato de você ter uma rotina, um calendário, horários estabelecidos de se fazer as coisas. Então nosso corpo tem um ritmo circadiano. Até a liberação de hormônios, uma série de coisas. E se você pensa que esse horário é pré-definido e pré-estabelecido diariamente, seu corpo começa a acostumar com esse ritmo do sono. E muitas crianças que os pais queixam dela não dormir ou dormir pouco, eles não criaram essa rotina da criança dormir nos horários corretos. E às vezes o fato dela não dormir nos horários corretos vai fazer com que o corpo dessa criança não se acostume a sentir sono nos horários corretos. E aí o pai quer botar um determinado horário, e o seu corpo da criança não está acostumado. Então criar um horáriozinho estabelecido, claro que vai ter uma variação, dias que não dá, mas assim, naturalmente, a rotina da criança tem um horário de dormir. Isso é uma coisa muito importante. Você tentar seguir esse horário rigorosamente, isso vai ajudar bastante. Segunda coisa é limitação das telas. Porque essa luz artificial que a gente utiliza nos celulares, nos tablets, em especial no período noturno, vai interferir na produção de uma série de substâncias no nosso cérebro. Então se a criança está com a luz forte no olho, durante o período noturno, aquilo vai fazer com uma série de gatilhos do nosso corpo de liberar algumas substâncias. Se você sentir sono, não vão acontecer também. Então esse é um problema sério das crianças que usam muita tela, muita luz artificial dentro de casa, televisão, né? Esse é algo muito importante, né? Terceiro aspecto das cinco dicas que eu vou dar, muito relevante, é a questão alimentar. Porque às vezes o pai não se preocupa com isso, mas esquece que na hora da gente dormir, alguns tipos de alimentos podem gerar uma agitação, né? Alimentos ricos em chocolate, né? O cafeína, né? Alguns alimentos que realmente acabam agitando as crianças, né? Os próprios alimentos ultraprocessados, que não é bom horário nenhum, né? Mas a noite pode prejudicar também o sono. É como se fossem algumas substâncias que você come, que você se alimenta. Alimentos muito pesados, muito calóricos, muito gordurosos, né? Que seu corpo vai precisar, vai ganhar um grande aporte de glicose, de tudo isso, e vai te deixar agitado. Então os pais observarem a alimentação que essa criança está tomando à noite é muito relevante, por isso que essa é a terceira dica, né? A quarta dica é a criança ter uma rotina que envolva fazer atividades ao ar livre, caminhar, fazer exercício físico, porque essas atividades também vão liberar durante o seu dia, né? Uma série de substâncias que vão te ajudar na hora de você se sentir cansado e na hora de você sentir vontade de dormir. Se a criança não libera essa energia, se ela não se exercita, não pratica atividade física, a mesma coisa que a gente fala no adulto, durante a noite ela não vai sentir sono, né? Porque aquilo que o co-organismo dela precisava não se completou e ela vai tendo muita energia. Então é muito importante isso, você ter uma rotina que a criança faça atividade física diária. Ah, ela está o dia todo na escola. Observe-se na escola, diariamente ela está praticando atividade física, que nem um adulto, né? A gente também se preocupa com isso. E um dos problemas que a gente orienta quando adulto não está conseguindo dormir é fazer atividade física regular. A criança, naturalmente, ela é mais agitada, mas a gente sabe que existem variações de criança para criança. Tem criança que é mais quietinha, e se você não estimular, ela não vai fazer atividade física, né? A quinta dica, né? Que é a dica que eu deixei por última, assim, porque ela é muito relevante, e muitas vezes a pessoa não dá a devida importância a esse fator, né? É justamente o fator do clima domiciliar na hora de dormir. O que que acontece? Vou dar exemplo pra você, né? Eu estou falando tudo relacionado à criança, mas a não ser a rotina que os pais influenciam muito, né? Claro que o pai vai influenciar na alimentação, uma série de coisas, mas você não está focando na criança, né? Se você, em sua casa, cria que o horário da criança dormir é oito horas, e tá o som alto, o barulho, todo mundo correndo, dando risada e tal, dificilmente aquela criança vai conseguir dormir. Então, você tem que criar um clima domiciliar, né? De dar boa noite, de apagar as luzes, mesmo que depois que a criança durma, você volte a um pouco de atividade. Óbvio que tentando não acordar ela, né? É muito importante. Então, a criança tem que sentir que aquele é o ambiente daquela casa, daquele lá, e dormir. Então, é muito importante criar, desligar as luzes, ou começar a reduzir as luzes, reduzir o barulho das coisas, reduzir o volume da fala, né? Reduzir a agitação, né? Não ficar conversando muito alto, né? Deixar aquele clima, porque o corpo da gente, ele começa a se preparar para dormir, tá bom? Espero que tenha ajudado. Cinco dicas rápidas, seu filho não está dormindo, precisa tentar melhorar isso. Claro que muitas vezes, né? Podem acontecer outros problemas que estão associados, é refluxo, uma série de coisas, que são problemas médicos, por isso que conversar com pediatra também é importante.